Viajei por esse mundo sem direção Em um abismo profundo Parecia ser meu mundo Foi só ilusão Até que um dia alguém falou De Jesus o Salvador Ele me amou Perdoou os meus pecados Quando foi crucificado Lá na cruz morreu por mim Hoje eu vivo só pra Deus Só Ele guia os passos meus E por isso canto assim Ele me ama Perdoou os meus defeitos Quando eu não tinha mais jeito Ele deu a solução Ele te chama Venha pra Jesus agora Ele muda a tua história Ele quer te libertar E agora pra louvar o nome de Jesus Juntamente comigo Quero chamar este grande amigo Luciano Ries Chega aí Deixa comigo Marcos Santana Vamos adorar a Deus Viajei por esse mundo sem direção Em um abismo profundo Parecia ser meu mundo Foi só ilusão Até que um dia alguém falou De Jesus o Salvador Ele me amou Perdoou os meus pecados Quando foi crucificado Lá na cruz morreu por mim Hoje eu vivo só pra Deus Só Ele guia os passos meus E por isso canto assim Ele me ama Perdoou os meus defeitos Quando não tinha mais jeito Ele deu a solução Ele te chama Venha pra Jesus agora Ele muda a tua história Ele quer te libertar Ele me ama Perdoou os meus defeitos Quando não tinha mais jeito Ele deu a solução Ele te chama Ele te chama Venha pra Jesus agora Ele muda a tua história Ele quer te libertar Ele quer te libertar E nunca mais andei E nunca mais andei Na contramão Ele quer te libertar Ele quer te libertar